Lá, lá, lá... Sonhei que eu era um dia um trovador Nos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus versos de rapaz Qual cereceiro ou menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio E nas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E vi então que um lampeão de jazz Na janela a flor mais bela Em tristezas Sonhei que eu era de um provador Dos velhos feitos que não faltam lá Cantava sim a toda hora Mas partida sozinha Do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus versos de rapaz Qual cereceiro ou menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor E na noite antiga do meu rio E nas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E vi então de um lampeão de gás Na janela a flor mais bela Em tristezas O fê de Deus E me família O fê de Deus E aí